A velocidade atropelou e matou um homem que estava atravessando a avenida Beira Rio, aqui em João Pessoa. A vítima ainda não foi identificada. Ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. Já o motor ciclista, com o impacto da batida, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. A nossa equipe esteve no local e vai trazer as informações da tela. O atropelamento seguido de morte aconteceu por volta das 7 horas e 30 minutos da noite dessa sexta-feira, aqui na avenida Beira Rio. Bem próximo a essa lombada eletrônica que suporta 50 km por hora. Mas o motor ciclista passou com mais de 80 km com a monoplaca e acabou atropelando e matando um andarilho. Segundo o pessoal aqui, os moradores do local, informam que parece ser um morador em situação de rua. O motoqueiro que parou a cerca de 100 metros, com uma batida muito forte, inclusive uma fratura grave, foi socorrido pelos bombeiros, foi conduzido até o Hospital de Trauma, consciente, orientado com muitas escoriações. Só escutei a pancada, né? Quando o motoqueiro passou por mim, passou pelo ônibus, e aí eu escutei a pancada. Achava que era o ônibus que tinha batido nele, mas desde que tinha sido o motoqueiro. Uma pancada muito forte? Foi forte, foi forte. Tomamos conhecimento que o autor do fato, ele foi socorrido pelo Hospital de Trauma, né? Já solicitei a polícia militar que se dirige até o Hospital de Trauma para fazer a custódia do mesmo, assim que ele receber ato, ser encaminhado para a central de flagrantes para ser feito o procedimento, né? E está em estado de flagrantes. Ele vai ser autuado, né? Vai ser pelo acidente de veículos, né? A demora vai ser só ele ser liberado pelo Hospital de Trauma, para poder ser ouvido. Com imagens de Pedro Neto, repórter águia, para a sua TV, Arapuã. Olha, eu costumo dizer, e eu fui um dos principais responsáveis, propagadores do Código Brasileiro de Trânsito na época, em que ele foi votado e sancionado. Mas de lá para cá as coisas mudaram muito. Alguns itens foram revogados, outros foram mudados, mas eu ainda acredito que ainda há uma pena muito branda para determinados casos. Existem casos e casos. Nem todo o acidente de trânsito que acontece, vítima fatal, o cidadão que cometeu o ato, ele é responsável. Nem todos, né? Às vezes, pode haver deslice. Agora, no caso de você ser o responsável, de você ser o causador do acidente com uma vítima fatal, aí as penas eram para ser muito mais rígidas. Porque se você bebe e sai para dirigir, você sabe o risco que você está correndo a você e aos outros. Você sabe disso. Então, por que que bebe? O que que custa você ir de Uber? Infelizmente, esse vai estar custodiado, já está, vai ser responsabilizado, autuado em flagrante, mas a pena ainda é muito grande. Olha, está preso um jovem suspeito de... O que custa você ir de Uber?